E aí pessoal Traducão, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar mais um comandinho muito legal pra vocês E a partir do momento que eu ensinei esse comando pra Texas As nossas fotos, os rolês que a gente dá ficaram muito legais Põe um comando que chama atenção e o pessoal acha bonito, acha legal Esse comando é o Elegância Vamos ensinar pra eles então Bom, pro seu cachorro conseguir efetuar o Elegância perfeitamente Ele já precisa ter alguns comandos básicos na cabeça dele já Que é o da pata e o deitado ou o deita Pro comando dar certo, primeiro você vai posicionar o seu cachorro na posição do deita E com uma mão você vai travar uma das patas dele E com a outra você vai fazer com que ele passe a outra pata por cima dessa que ficou travada E você vai fazer isso a partir do comando da pata Que ele vai seguir a sua mão com a pata dele É muito importante você corrigir toda vez que ele tentar tirar a pata Que você sempre tente posicionar a outra pata o mais longe possível na hora que ela cruzar Tudo isso vai facilitar muito lá na frente Quando você não for mais utilizar as suas mãos pra ajudar o cachorro Então sempre que ele cruzar as patas de uma maneira boa Você vai fazer bastante carinho nele, dar o petisco Fazer bastante carinho nas patas pra ele perceber que ali é a posição correta pra ele ficar E é sempre muito bom lembrar Paciência e repetição é a chave pra todos os comandos darem certo Outra coisa que é muito importante lembrar também É que assim que seu cachorro começar a fazer o comando um pouco mais correto E um pouco mais frequentemente Você aumentar a dose do petisco e do carinho também Pra ele perceber que aquilo lá é o negócio certo E no final do comando, quando ele já acertar essa posição É muito bom também você fazer o comando fica Pra que ele fique parado na posição que você quer E aí sim, dá tempo pra você tirar foto, fazer um vídeo e tudo mais Então é isso aí Pratique bastante com seu companheiro Esse novo comando aí que é o elegância E é isso Muito obrigado por assistir mais um vídeo da Traducão Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa um joinha aí embaixo pra gente Não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais Com seus amigos, parentes E acessar nosso site www.traducão.com.br E ficar por dentro de todo o nosso trabalho Beleza? Então é isso aí Domingo que vem tem mais E a gente espera vocês Falou galera Tchau, tchau 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 Tchau